Na manhã desta segunda-feira, uma pessoa morreu em um grave acidente na BR-365, próximo ao trevo de Santana de Patos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro e um caminhão teriam batido de frente. As imagens que você vê agora na tela do Cidade Alerta Minas foram feitas pela nossa equipe que esteve no local e acompanhou todos os levantamentos feitos pela Polícia Rodoviária Federal e também pelas equipes de socorro. A batida foi extremamente violenta, a frente do veículo que você vê agora destruída. O Rafael Ribeiro acompanhou de perto todo o trabalho de resgate e uma tentativa da polícia entender de fato a dinâmica desse acidente. Claro que naquele primeiro momento o mais importante era tentar de alguma forma resgatar aquela vítima, mas infelizmente já não havia mais nada a ser feito. Portanto, a polícia passou a tentar descobrir o que teria acontecido no local. Rafael Ribeiro agora ao vivo no Cidade Alerta Minas, trazendo pra gente a resposta pra essa pergunta. De fato, Rafa, a dinâmica desse acidente foi definida pelas equipes. Boa noite pra você. Olha, Luciana, ainda tudo vai ser analisado, até porque a perícia esteve no local. Boa noite pra você, a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. O que pôde notar até o momento, registrar ali pelos policiais, também pelas equipes da polícia civil, a perícia que esteve no local, é que esse homem, ele invadiu a contramão da pista e acabou batendo então de frente com o caminhão. Eu conversei com o motorista desse caminhão, que estava no local bastante abalado. Ele contou que veio até Patos de Minas, ele trabalha com frutas e verduras, e estava buscando esse contêiner. Dá pra ver que aí, ó, na parte de trás do caminhão, tem esse contêiner azul. E ele estava voltando, então, pra cidade de patrocínio. Quando, no quilômetro 430, foi surpreendido pelo motorista desse carro pequeno, que vinha na direção contrária, e aí entrou na contramão do nada, ele não conseguiu evitar essa batida e acabou batendo de frente com o veículo. Olha, ele nasceu de novo, Luciana, porque o veículo caiu nesta ribanceira, cerca de 10 metros abaixo ali. Tivemos um pequeno probleminha ali com o áudio do Rafael Ribeiro, mas ele dizia, então, o fato desse caminhão ali ter descido nessa ribanceira e parado aí embaixo. De fato, foi um susto muito grande pro motorista desse caminhão, ele que nada sofreu. Mas, infelizmente, o motorista do outro veículo acabou morrendo antes mesmo que algo pudesse ser realizado, antes mesmo de ser levado pra uma unidade hospitalar ali da região. Polícia Rodoviária Federal esteve no local, perícia técnica da Polícia Civil, também fazendo todos os levantamentos e documentando todas as medições, tudo que foi colhido ali de vestígios e informações no local pra, de fato, fazer o registro aos familiares desse motorista, a nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos.